Boa tarde a todos e a todas, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém venha ao pai senão por mim. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 29 de 8 de 2023. Expediente. Substitutivo global do PE 94, barra 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projetos de lei complementar números PLC-EXE 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, barra 2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PL 79, barra 2023, de autoria do vereador Manuel Roseng da Silva. Moção 34, barra 2023, de autoria do vereador José Paulo Ferraresi. Requerimento 536, barra 2023, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes. Requerimentos números 537, 538, 539, 540 e 541, barra 2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimento 542, barra 2023, de autoria do vereador Márcio Darós da Luz. Requerimentos números 543, 544, barra 2023, de autoria do vereador Manuel Roseng. Indicações número 431, 432, 433, barra 2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Lima, indicações número 434 e 435, barra 2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostinho. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Declina com a palavra a vereadora Giovana Vito Mondado. Ausente com a palavra o vereador Jairo José Casagrande. Declina com a palavra o vereador Júlio César Camisque. Declina com a palavra o vereador Manuel Roseng da Silva. Presidente, boa tarde. Hoje é rápido. É só para lembrar a todos, antes disso, cumprimentar aqui a todos que estão presentes aqui nas galerias. Pessoal que nos assiste aí pelas redes sociais, colegas vereadores, vereadores. Então é só para lembrar mesmo que hoje é dia 29 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E o Instituto Nacional do Câncer, Inca, lançou um alerta contundente sobre os crescentes custos associados ao tabagismo no Brasil, gerando um clamor por medidas decisivas para conter o consumo de cigarros. com despesas alarmantes estimadas em 127 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro, né, gente? E o pior de tudo é que o sofrimento acompanha todo esse gasto público. É muito sofrimento. São pessoas que sofrem com vários tipos de doenças causadas pelo fumo. E agora o cigarro, o cigarro eletrônico, vem com um risco a mais, né, trazendo o câncer muito mais cedo, 20 anos antes do que aqueles que fumam o cigarro, e também trazendo um risco bem maior e bem mais rápido também de causar dependência pela alta concentração de nicotina em cigarros eletrônicos. Então, o que a gente quer solicitar aqui é que o poder público, nós temos várias leis em Criciúma, gostaríamos que o poder público pudesse estar fiscalizando mais, né, a aplicação dessas leis, principalmente nos locais públicos, parques, as pseudo-tabacarias... As pseudo-tabacarias, porque realmente a gente tem visto aí locais que são liberadas para experimentação, mas estão, infelizmente, burlando a lei, abrindo um espaço para que públicos frequentem e usem à vontade. E pela lei nacional, a lei federal e a lei municipal, não pode. Então, é importante que o poder público aqui do município possa contribuir com a diminuição aí desses custos e também dos problemas causados à saúde das pessoas, fazendo a fiscalização das leis existentes. Então, que todos participem aí, colaborem, fazendo também, contribuindo nas suas redes sociais, divulgando aquelas mensagens que possam ajudar na prevenção, principalmente dos jovens, que não sabem de onde vai dar o problema quando passam a fazer uso de cigarros eletrônicos. Obrigado, presidente. Com a palavra, com o vereador Miri D'Agostin, passo o seu tempo para o pastor Jair Alexandre. Com a palavra, vereador Daniel Frederico Antunes. Declina. Com a palavra, Antônio Manuel. Declina. Com a palavra, o vereador Daílto Feuzer. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assista nessa noite, o meu cordial boa tarde, quase boa noite. Quero cumprimentar o Beruca, que hoje nos acompanha, presidente do Campo do Boa Vista, onde vem fazendo um belo trabalho lá, nos projetos que tem lá, então quero parabenizar. E sobre essa tribuna, presidente, primeiro, para parabenizar o governo, que no sábado a gente participou das entregas das ruas ali no Pinheirinho Alto. Era um anseio daquela comunidade, e no sábado o governo entregou aquelas ruas todas pavimentadas. Foi um momento da entrega. Muita gente que ansiava mais de 30 anos naquela região, ao receber, como todos nós, quando recebemos a pavimentação na nossa região, ficamos contentes, aquele pessoal também foi contemplado. Então, parabenizar o governo por essa atitude, mais uma obra concluída, e ficou muito bom. Também subo nessa tribuna, senhor presidente, para falar de um acontecimento comigo hoje, e que está ocorrendo todos os dias nessa cidade. Hoje, eu transitando de carro, quando eu vejo, um fio engalha no rec do meu carro e arranca o rec. Eu até trouxe ali para alguns dos vereadores, se quiserem ir lá, para ver o que aconteceu. Mas, até foi engraçado, porque nesse momento que aconteceu comigo, eu estava ouvindo o programa do Adelão Irlessa, também vinha denunciando que aqui, perto do hospital, tinha cabos caídos, podendo causar acidentes. E é a cidade inteira. Nós tivemos matéria no 48, lá do bairro São Luís, todo dia está no jornal. Só que não é feito nada. Simplesmente, os fios ficam aí caídos, quanto tempo ficar e ninguém toma providência. Tem o PL 53 de 2022, que pede que identifique, mas, identificar, não foram identificados, fiscalização não acontece. Eu já falei nessa casa por várias vezes. Não adianta fazer projeto se não executar. Projeto em papel não resolve nada. Tem aqui, mas não aconteceu nada. Muitas vezes tem que multar. Essa casa não pode, não tem o papel de multar. Vem do Executivo. Porque é uma palhaçada, eles ganham dinheiro, e não é pouco, com internet, com telefonia, não é pouco dinheiro que faturo, e nós é que temos que estar simplesmente com esse transtorno na mão, e não é feito nada. Então, não adianta simplesmente fazer projetos. Tem que cobrar e executar. Obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, a vereadora Giovanna Benedetti Zanetti, ausente. Com a palavra, o vereador Márcio Darós, declina. Com a palavra, o vereador Nicola Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, público que está aqui. Cadê o Marti? O Marti estava ali, o Martinello. Está lá no canto ali, o Martinello, grande liderança do Verdinho, aqui presente, trocando uma ideia com o Rob. Gente boa demais. Presidente, hoje eu venho só destacar, quero que coloque a foto que a equipe encaminhou para a TV, da Carolina de Vargas Pires, a Criciú Mense, que fez história, nesse último fim de semana, se tornou a primeira atleta Criciú Mense a ser campeã na modalidade de boxe em uma competição internacional. A Carol, ela conquistou a medalha de ouro representando o Brasil no Mundial Escolar, que teve no Rio de Janeiro, de 19 a 27 de agosto. Ela começou a competir aos 12 anos e já conquistou 16 ouros em competições estaduais em um vice-campeonato brasileiro, nesse ano, em 2023. E, parabenizando a Carol, eu quero também parabenizar o Didio Soares, que é um professor de boxe aqui de Criciúma. Conheci ele quando estava na Fundação de Esportes e, pelo grande trabalho que ele fez em Criciúma, hoje ele é técnico da Seleção Brasileira de Boxe, o Didio Soares, um ciumense. Está lá na Seleção Brasileira. A Carol é filha da Regina, que é professora também de boxe, e, parabenizando ela, parabenizando o Diego, toda a equipe da Company Boxe Club, que faz um grande trabalho e que resultou, por exemplo, nesse grande resultado, que é um exemplo para a cidade da Carol. É isso, presidente. Escrita pela ordem, a vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Boa tarde, presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e, principalmente, pelo pessoal da Sática que está aqui. Eu venho aqui parabenizar toda a equipe de robótica da Sática, os alunos, professores, pela brilhante conquista que vocês tiveram. Na semana passada, eu parabenizei o pessoal da Secretaria de Educação, que também foram classificados para o nacional. E eu quero também parabenizar o vereador Paulo Ferraresi pela essa moção. Vocês merecem todo esse reconhecimento que a cidade, que a Câmara de Vereadores está fazendo para vocês. E agradecer também toda a equipe da Sática por todo o apoio e por ter iniciado a questão da robótica com a Secretaria de Educação. Porque vocês também ajudaram a transformar a vida de muitos e muitos alunos com o projeto de robótica que, naquela época, nós começamos e vocês iam lá e nós conversávamos como fazer, como não fazer. E se tornou o sucesso que é hoje. Então, parabéns para vocês. Hoje o dia é de vocês. Escrito pela Ordem do Vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadores, Martinello, liderança do Verdinho, pessoal da Sática, Viola, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma fala referente a uma situação chata que tem acontecido na nossa cidade. A gente pega aqui a rua Henrique Laje. É assustador, presidente, a quantidade de pinchações que a gente tem visto. Eu não vejo a hora de que a gente saber que pegaram esse pessoal que vem fazendo esse serviço, desembelezando a nossa cidade. E vários pontos. Henrique Laje mesmo é incrível. Uma vergonha. Então, não sei o que acontece. Não sei o que vai se fazer. Porque tem câmeras, não sei como é que não consegue botar a mão. E tem que prender e tem que comprar uma lata de tinta e botar e ir lá fazer, pintar, para passar vergonha. Outra situação que a gente não tem falado mais aqui, até porque tem tem desenvolvimento ainda o plano de mobilidade urbana. Conversei com os vereadores, falaram que agora no final do mês vai ser feita uma audiência pública para trazer as informações sobre o plano. Há uma expectativa muito grande que a nossa cidade tenha na Avenida Centenário uma ciclovia e um espaço para corrida. todos os dias, desde de manhã cedo até altas horas à noite, tem atletas ali, pessoal que corre das assessorias, fazendo prática de corrida no canteiro da Centenário, é um local perigoso, o amarelinho passa ali, é um local muito perigoso. E o pessoal que corre, o pessoal que anda de bicicleta tem essa expectativa, a gente não pode parar de falar desse assunto. E eu sei que já é coisa antiga. O vereador Júlio Camins que falava sobre isso e outros vereadores levantavam essa bandeira da ciclovia na Centenário, a gente já viu esse projeto que a Unesc apresentou para os vereadores e nós precisamos continuar cobrando. Existe muita gente praticando esporte, tem que ter esse incentivo, a nossa Avenida Centenário precisa de reparos, já fiz um requerimento aqui para que pudesse fazer uns reparos de forma paliativa, até que fizesse realmente algo bonito, uma ciclovia bacana, mas infelizmente até agora nada. Inclusive tem alguns espaços ali que tampa de caixinha de energia que precisa ser colocado. Então, vamos continuar cobrando. Enquanto eu estiver aqui na Câmara de Vereadores, eu vou continuar cobrando. Espero, agora, o ano que vem, ano de eleição, espero que for candidato a prefeito, não sei se o Clésio ainda vai colocar esse projeto em ação, mas que o próximo prefeito pelo menos tenha essa visão de fazer um espaço decente na nossa Avenida Centenário para a prática de esporte, tanto a corrida quanto a ciclovia. Era isso, senhor presidente. Escrito pela ordem do vereador Saleso Lima, que passo o meu tempo para a vereadora Giovanna Vito Mondano. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente e também o que nos assiste de maneira virtual. Presidente, hoje eu queria relatar uma situação e acho que combina com o que a gente discutiu aqui há pelo menos duas ou três semanas junto com o Conselho Municipal Direito das Mulheres e reforço mais uma vez o pedido ao líder do governo para ativar de fato essa conversa junto ao Executivo, junto à Secretaria de Assistência Social para que a gente possa verdadeiramente criar condições para reconhecer as dificuldades que são enfrentadas na luta contra a violência contra as mulheres. Estou falando isso porque as procuradorias especiais das mulheres nas câmaras de vereadores, como já manifestei aqui em outros momentos, em cada município ela se comporta de maneira diferente mas a gente foi acionado pela Procuradoria Estadual da Mulher da Assembleia Legislativa sobre uma situação de violência contra uma mulher que procurou a Procuradoria Estadual e ativando portanto a Municipal para que a gente possa fazer o contato e direcioná-la aonde que seria o mais adequado para a situação e a condição dela. Então uma responsabilidade diga-se de passagem vereador muito grande mas eu prontamente acompanhei essa senhora à delegacia hoje à tarde e se hoje estou com um semblante entristecido e com os olhos vermelhos desde muito cedo é porque ao longo de todo o período que permaneci na delegacia sofri junto com essa mulher vítima de violência. ouso dizer que foram outras violências ali sofridas e não por responsabilidade de um ou outro funcionário diga-se de passagem sempre muito prontamente atendendo com qualidade as pessoas que ali chegam. Uma estrutura pequena uma hora de espera que se eu não estivesse ali ela me relatou eu teria desistido e teria ido embora como eu vi duas mulheres indo embora desistindo de fazer denúncia de violência contra a mulher e essa é a realidade que a gente encontra de dificuldade do pronto atendimento para a denúncia de violência de um acolhimento mais humanizado participei de todo o processo da denúncia e de fato falta humanização vereadores é de fato um sofrimento que a pessoa passa e um constrangimento porque ela teve que tomar muita coragem para estar ali só quem viveu isso para saber o quanto tem que tirar coragem não se sabe de onde para ir numa delegacia denunciar uma situação de violência que vive em casa e que enfrenta todos os dias na frente dos seus filhos sabe pensando no relacionamento em tudo que viveu e mesmo ali com a dinâmica de um equipamento público que em tese precisa acolher precisa fazer o direcionamento adequado a gente sabe que o enfrentamento também está no dia a dia porque está na dinâmica da vida em sociedade está na dinâmica da vida de onde ela mora em qual região do município qual é o serviço de habitação e tudo isso passa pela dinâmica da vida das mulheres de forma muito avassaladora e eu acho que o que eu vi hoje à tarde eu confesso assim já presenciei outras situações mas acho que tendo a responsabilidade enquanto a procuradoria senhor líder do governo eu acho que esse pedido ao executivo se torna cada vez mais mais importante do pedido que a gente fez há duas semanas atrás e o compromisso dessa casa presidente de levar as demandas que aqui foram salientadas pela dpcmi pelo conselho municipal direito das mulheres pelo conselho tutelar pela OAB que faz um trabalho junto às mulheres de maneira voluntária dentro da dpcmi diga-se de passagem nas terças e quintas feiras e eu saí de lá muito triste muito triste presidente eu acho que essa casa tem uma responsabilidade imensa e acho que um poder também de articulação junto ao executivo junto à secretaria de assistência social para amparar as mulheres nessa cidade muito para além do serviço básico de atendimento do abrigamento dentro dos hotéis porque até lá até chegar lá muita coisa já aconteceu muitos desgastes e muitas outras morreram ou deixaram de denunciar por falta de coragem e porque por ameaças muitas vezes que sofrem dentro de casa então eu queria mais uma vez aproveitar esse espaço para solicitar presidente para que a gente agilize aquela reunião que ficou encaminhada da nossa da nossa conversa junto ao executivo ao prefeito ao secretário-geral e quem mais quer que tenha interesse nesse assunto para superar não só a violência contra as mulheres mas as reviolências dentro dos equipamentos públicos do nosso município que isso precisa ser para ontem muito obrigada concluo a vereadora vereadora essa conversa ficou encaminhada com a comissão de saúde e nós vamos voltar a conversar com a palavra o vereador José Paulo Ferrariz gostaria de cumprimentar o senhor presidente senhores vereadores vereadoras ao público aqui presente especial alunos professores direção da SATIC todos os presentes Martinello também aqui presente seja bem-vindo vereadores eu ouvindo o vereador Juarez de Jesus e é uma proposta que os vereadores vem discutindo eu estou aqui há dez anos e meio e vereador Juarez há dez anos e meio vereadores solicitam ciclovia na Avenida Centenário e a Unesc é uma entidade é uma universidade que sempre tem desenhado e muito de forma trazendo ao governo municipal uma proposta e um projeto bonito na ciclovia na parte central da Avenida Centenário infelizmente as coisas não vêm acontecendo e temos que pensar vereadores pensar numa cidade grande que os nossos visitantes quando vê lá de fora encontra aqui na nossa cidade algo diferente como encontra os parques na nossa cidade na Avenida Centenário encontrar uma grande uma grande ciclovia que demonstra o desenvolvimento da nossa cidade acabar com esses gargalos na nossa cidade essa semana eu vim trazer a minha filha ali na Sátic desde lá do Centrinho da Santa Luzia a fila estava instalada então tem que se pensar isso de imediato também vereadores se trata muito de emprego e renda na nossa cidade está sobrando emprego mas precisamos qualificar a nossa população nossos alunos e aqui olho para esses alunos da Sátic que nós vamos ter a moção daqui a pouco mas nos orgulha muito vocês qualificados por mercado de trabalho estão se qualificando estão levando o nome da nossa cidade e assim eu esse é o meu pensamento vereadores que nós tenhamos área industrial às vezes posso dizer de forma gratuita sendo uma contrapartida para os nossos investidores porque o empresário não vem o retorno de graça ele tem que trabalhar ele tem que pensar ele tem que investir ele tem que buscar e às vezes quando se tem uma área industrial é vendida e lá nosso vizinho aqui na na Forquilinha aqui na Isara vocês sabem o quanto tem se desenvolvido então é importante a nossa cidade os nossos nosso prefeito nossos nosso comando da nossa cidade pensar um pouco mais sobre o desenvolvimento da nossa cidade hoje o orçamento para 2019 para 2024 é de quase 2 bilhões de reais então é importante pensar no desenvolvimento pensar no crescimento pensar no futuro da nossa juventude obrigado senhor presidente com a palavra vereador Jair Augusto Alexandre que dispõe o tempo do vereador Miri D'Agostin Valmir senhor presidente demais membros da mesa senhoras vereadores vereadoras público presente pessoal que nos acompanha pelas redes sociais meu boa tarde a todos salão a todos senhor presidente ontem eu ia também discutir mas cedio o meu tempo ao vereador Obadias ele levantou o tema ontem no horário político a respeito do julgamento no STF sobre a discriminação das drogas do porte discriminação 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 é exatamente na verdade é deixar de ser crime né e eu fico indignado com esse tipo de julgamento que é questão de liberação liberar as drogas na nação brasileira do porte da maconha e ontem nessa semana o ministro André Mendonça que é pastor da igreja presideriana que é ministro lá ele pediu vista né graças a Deus por isso porque estava já no quinto voto e se fizer a maioria lá infelizmente esse tipo de 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 processo que chegou no STF lá a respeito do porte da maconha senhor presidente deveria estar na câmara federal deveria estar no congresso nacional sendo discutido justamente pelos representantes do povo que foram eleitos que são os deputados federais né chegar lá no senado da república com os senadores que foram eleitos não os ministros do STF que são uma indicação do presidente né do então presidente dos presidentes que se passaram aí pela república uma indicação né e tem tantos assuntos pra ser é pra ser discutido em processo no STF justamente um assunto tão importante pra nós principalmente pra aqueles que lutam contra as drogas na nação brasileira né eu sou um dos fundadores ali que mantém um trabalho de recuperação dos dependentes químicos lá no Verdinho onde nesses sete anos já se passou ali mais de oitocentos que estavam internados ali boa parte desses graças a Deus se recuperaram então a gente luta contra as drogas aí vem o STF dos ministros justamente numa canetada justamente cinco votos a favor um contra e o pastor André Mendonça graças a Deus né pediu vista quer dizer temos aí 90 dias pra verificação pra entrar na pauta novamente então é uma situação assim triste pra nação porque é vergonhoso se chegar a esse ponto de liberar o pote da maconha das drogas no Brasil é vergonhoso pro Brasil é vergonhoso pra nós brasileiros né a gente que luta que é procurado por uma mãe por um pai desesperado né quando tem um filho nas drogas desespero era pra mim até colocar um vídeo hoje de uma mãe segurando o filho né segurando o filho pra não deixar o filho voltar para as drogas junto ali a outros que estavam naquele canteiro de droga lá na Cracolândia seu presidente ela segurava apertava chorava pelo amor de Deus meu filho não vá e ela chorava ali com aquele filho que não era uma criança já era um moço de 20 e poucos anos de idade mas é mãe coração de mãe o filho nunca envelhece sempre vai ser o menino é menina né e aí você vê um julgamento desse né um processamento desse que meu Deus envergonha envergonha a nação brasileira então gostaria de colocar cedo uma parte ao vereador Nicola Pedro Jair o senhor traz essa discussão e é extremamente importante fazer essa discussão dos limites do judiciário em relação ao legislativo hoje mesmo eu vi uma entrevista do presidente do senado Rodrigo Pacheco em que ele fala ah mas o judiciário essa questão vai ser definida pelo legislativo não vai ser pelo judiciário mas esse ativismo do judiciário é culpa dele é culpa do senado é culpa da câmara que não se posicionam e não e deixam isso acontecer então o senhor traz essa discussão e realmente essa questão é questão de legislativo a gente tem que fazer com que o nosso estado tem esses três poderes que vem lá de Montesquieu muito claros executivo legislativo e judiciário exatamente então o senhor presidente até hoje um dia especial hoje um dia nacional de combate ao tabagismo ao fumo né eu tenho uma lei aqui no município aprovado por unanimidade por essa casa proibindo né o uso do do cigarro né nos parques municipais até gostaria porque há 20 dias atrás eu fiz um requerimento aqui solicitando que deveria ser colocado nos parques do nosso município placa como existe hoje você vai em locais proibido o cigarro proibido o fumo poderia ser colocado lá eu sei que não é só o fumo que entra nos parques outras drogas tem entrado ali mas existe uma lei o Feuze fala muito bem aqui quando ele toma não basta aprovar uma lei tem que ser cumprida isso não é um papel nosso papel nosso é fiscalizar olhar aquilo que não está sendo cumprido pelo executivo né e existe já fiz um requerimento o município tem que verificar isso tem que colocar placa de identificação no parque para que não corra isso não adianta nós aprovarmos leis aqui e não ser cumprido não adianta em nada eu concordo com o que o Feuze o vereador Feuze tem colocado aqui então as nossas leis aprovadas sancionadas pelo próprio prefeito tem que ser cumprido no município tem que colocar lei nos nossos parques até porque como tenho falado os parques é um lugar de saúde né obrigado senhor presidente terminado o horário político passamos para o grande expediente solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum questão de ordem cedida ao líder do governo vereador antônio manuel senhor presidente gostaria de pedir a dispensa dos pareceres das comissões de saúde obras e fiscalização ao p.e. 94 de 2023 p.e.s. que foi apresentado no substitutivo global o pedido de dispensa do parecer está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem foi aprovado por unanimidade a dispensa do parecer das comissões p.e. 94 barra 2023 2023 questão de ordem senhor presidente questão de ordem cedida ao líder do governo vereador antônio manuel gostaria então de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto p.e. 94 2023 e de seu substitutivo global o pedido de inclusão do p.e. 94 barra 2023 e do seu substitutivo global pedido na ordem do dia está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem foi aprovado por unanimidade a inclusão na ordem do dia desta sessão do p.e. 94 barra 2023 e do seu substitutivo global questão de ordem senhor presidente questão de ordem cedida ao líder do governo vereador antônio manuel gostaria de pedir a dispensa dos pareceres do parecer da comissão de educação ao p.e. 107 2023 pedido de dispensa dos pareceres está em votação do p.e. 107 os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem é só só antes de pedir para incluir na ordem do dia para esclarecer aos vereadores que estão em dúvida do projeto é um projeto que autoriza o chefe do poder executivo municipal suplementar o orçamento municipal no exercício 2023 no valor de 4 milhões 950 milhões 905 por conta de transposição e dotações e outras providências agora sim os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem foi aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres das comissões p.e. 107 questão de ordem senhor presidente questão de ordem cedida ao líder do governo vereador antônio manuel gostaria então de pedir a inclusão na ordem do dia desta sessão do projeto p.e. 107 2023 pedido de inclusão do p.e. 107 na ordem do dia desta sessão está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem foi aprovado por unanimidade a inclusão do p.e. 107 na ordem do dia desta sessão questão de ordem presidente questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins solicito que a sessão seja suspensa e a comissão de constituição na qualidade de presidente da CCJ a comissão de constituição e justiça se reúna no plenarinho neste instante para avaliar o substitutivo global ao p.e. 94 qual o tempo vereador por até 10 minutos a sessão está suspensa por até 10 minutos para que a CCJ se reúna no plenarinho Música 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 reabertos os trabalhos questão de ordem presidente questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins senhor presidente a comissão de constituição e justiça se reuniu para fazer a análise do substitutivo global ao p.e. 94 foi designado o vereador pastor Jair Alexandre para a relatoria que deu pela constitucionalidade acatada por unanimidade pela CCJ questão de ordem questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng senhor presidente apenas para solicitar o adiamento do requerimento 543 de 2023 para a próxima sessão em votação pedido de adiamento do requerimento 543 do vereador Manuel Roseng favoráveis permaneçam como estão que os contrários se manifestem foi aprovado por unanimidade o adiamento do requerimento do vereador solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias grande expediente requerimento 536 barra 2023 autor Daniel Frederico Antunes requer-se a mesa resolvindo o plenário na forma regimental a realização de audiência pública com a finalidade de discutir e encaminhar os direitos de uma pessoa autista bem como a continuidade do fórum parlamentar permanente T.E.A. tal audiência realizar-se-á na sede da REC na Avenida Santos Dumont em 14 de setembro de 2023 quinta-feira às 19h participarão da audiência entidades como AMA APAI ONDA GERED Regional de Saúde Secretarias Municipais de Saúde e Educação Ministério Público Profissionais de Saúde Pais de Autistas e toda a sociedade interessada O requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Daniel Antunes Boa noite Boa noite senhor presidente demais membros da mesa colegas vereadores vereadoras pessoal que nos assiste aqui no plenário e também os que nos assistem pela TV Câmara e pelas redes sociais gostaria de pedir a aprovação dos colegas para este requerimento onde propomos uma nova audiência pública para darmos continuidade à discussão dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista a primeira realizada em 20 de abril de 2021 com um dos principais encaminhamentos daquela audiência resultou no nosso fórum permanente onde mensalmente nós discutimos todos os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista sabemos que nesta casa temos mais vereadores que também tem pautas e leis e que discutem mensalmente ou quase que diariamente porque eu imagino que os colegas devem receber demandas seja do eixo da saúde seja do eixo da educação e nós não podemos dar as costas para esta pauta que é muito importante inclusive a reunião mensal do fórum este mês acontecerá aqui na Câmara qual eu convido todos os colegas vereadores e vereadoras para participar será na próxima quinta-feira dia 31 de agosto às 14 horas onde já temos algumas instituições escritas com temas relevantes para discussão e a audiência pública então estaremos chamando novamente a sociedade principalmente os pais onde tem enfrentado esta situação crescente onde sabemos também que a grande dificuldade para que possam ter os laudos fechados do TEA é os profissionais com especialidade os neuropediatras que fecham o laudo para que assim então possa juntamente as instituições de educação ter os seus direitos garantidos e para isso eu peço então a aprovação desse requerimento obrigado presidente o requerimento continua em discussão não havendo mais vereadores queiram discutir o requerimento está em votação favoráveis permaneçam como estamos contrário se manifeste o requerimento foi aprovado por unanimidade indicação 431 barra 2023 autor Salésio Lima repintura das sinalizações horizontais de trânsito localizada nas ruas Placidina Inácia Fernandes Adelma Rodrigues Brás Cardoso Fernandes 3 de maio e Cláudio da Silveira Alves bairro Santa Luzia indicação 432 barra 2023 autor Salésio Lima reparos na pavimentação asfáltica da rua José Pazzini de fronte ao imóvel número 45 bairro São Defende requerimento 537 barra 2023 autor Nicola Martins envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal verificando a possibilidade do poder executivo realizar estudos acerca da alocação de uma lombada física ou eletrônica na rodovia Antônio da Aró sentido Cristil Missara anterior à entrada do condomínio Bem Vivere a demanda se justifica a fim de facilitar a entrada e saída dos veículos do condomínio com segurança já que o condomínio possui um número expressivo de moradores consequentemente um alto fluxo de veículos ressalto que no sentido Isara Cristiúma há uma lombada eletrônica necessitando a instalação de equipamento no sentido oposto para que ambos os sentidos sejam contemplados solicita ainda a possibilidade de estudos acerca da criação de uma faixa elevada de travessia de pedestre considerando que o ponto de ônibus é ao lado oposto da via a demanda é necessária a fim de garantir a segurança em especial de crianças e adolescentes que utiliza o transporte público para seu deslocamento destaca ainda que sobre as demandas há um protocolo aberto no município de Cristiúma desde setembro de 2022 sob o número único 180.4QD.61T.87 sendo que o cidadão tenha obtido resposta sem que o cidadão tenha obtido resposta requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Nicola Martins senhor presidente este e o próximo requerimento dizem respeito a mesma rodovia Antônio Darós que é o anel viário ali no bairro São João pessoal do condomínio Bem Viver que faz recentemente foi inaugurado alguns anos foi inaugurado e e os dois requerimentos dizem respeito a protocolos já realizados junto a ouvidoria junto a ouvidoria né então isso já foi feito com a ouvidoria já foi falado essas situações um em setembro de 2022 o outro em fevereiro de 2022 o pior o ruim não é não ter sido realizado o pedido deles ruim é eles não terem tido nem resposta desse protocolo então a gente faz esse requerimento e faço questão de destacar o número do protocolo para mostrar que estão sendo feitos pedidos a prefeitura estão sendo feitos encaminhamentos pelo espaço correto e não estão sendo dados nem resposta para o cidadão requerimento continua em discussão não havendo mais vereadores queira discutir o requerimento está em votação favoráveis permanência como estão os contrários se manifesta requerimento foi aprovado por unanimidade requerimento 538 barra 2023 autor Nicola Martins envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal questionando se a previsão na substituição manutenção ou ampliação da iluminação pública na rodovia Antônio Darós bairro São João nas proximidades do condomínio residencial o bem viver a demanda é necessária para garantir a segurança dos condôminos e para dar maior visibilidade na entrada e saída de veículos garante ainda a segurança de pedestres e ciclistas que transitam pelo local ressalta que sobre a tal demanda há um protocolo aberto no município de Cristilma desde fevereiro de 2022 sob o número único de 89C.674.07B traço 2A sem que o cidadão tenha obtido resposta o requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem requerimento foi aprovado por unanimidade requerimento nº 539-2023 autor Nicola Martins envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando-se a possibilidade do município por meio da Diretoria de Transporte DTT confeccionar um adesivo a ser colado nos automóveis dos motoristas com idade superior a 60 anos de distribuição gratuita para os motoristas que quiserem essa identificação o adesivo é uma forma de conscientizar e informar os demais motoristas acerca da idade do condutor à sua frente gerando mais empatia no trânsito da cidade requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Nicola Martins senhor presidente vereador Miri que falou que gostou da ideia então vereadores essa situação aqui eu recebi de uma de uma fisioterapeuta que trabalha com a terceira idade e ela disse pra mim que diminui os reflexos a pessoa mais idosa diminui o reflexo mas ela quer dirigir ela quer estar participando do dia a dia da sociedade ela quer estar atuando ela quer estar dirigindo quer estar na rua e muitas e muitas vezes as outras pessoas não tem tanta paciência não tem tanta empatia para com essas pessoas e outras cidades já fizeram isso a própria diretoria de trânsito cria um adesivo que pode ser colado na parte de trás do carro para que o motorista que está vindo atrás saiba que aquele que está dirigindo o carro da frente é uma pessoa de acima de 60 anos e cria um pouco mais de empatia também né que todos nós já passamos por algum momento que dissemos ah tá muito devagar muito devagar aí quando passa o carro olha ali é um idoso e aí a gente ah não precisava ter ficado tão brabo assim desse jeito né é simples é uma medida simples que eu peço para a DTT fazer como muitas cidades já fizeram requerimento continua em discussão não havendo mais quem queira discutir o requerimento está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestam requerimento foi aprovado por unanimidade requerimento 540 barra 2023 autor Nicola Martins envia o expediente associação feminina de assistente social de Criciúma a FASC questionando se a entidade possui profissional especialista em gerontologia em seu quadro de profissionais caso não tenha a previsão da entidade contar com um profissional de tal especialidade o requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação os favoráveis permanecem como estão os contrários se manifeste o requerimento foi aprovado por unanimidade requerimento 541 barra 2023 autor Nicola Martins envia o expediente ao chefe do poder executivo municipal solicitando informações de como é estruturada no município de Criciúma a política acerca de doença de Alzheimer enquanto prevenção e tratamento da doença requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação os favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifesta requerimento foi aprovado por unanimidade indicação 433 barra 2023 autor Salésio Lima repares na pavimentação com lajotas na rua Líberas Anete Meler de fronte aos imóveis de número 55 e 145 bairro São Defende indicação 434 barra 2023 autor Valmir da Agostin aplicação ampliação do estacionamento no Seinca Semirio Potricos localizado no loteamento Marli bairro Argentina indicação 435 barra 2023 autor Valmir da Agostin reparos na pavimentação com lajotas na rua Tamoio localizada no loteamento Bittencourt bairro Argentina requerimento 444 barra 2023 autor Márcio Darós da Luz envia expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe no âmbito do município de Cristiúma alguma legislação específica voltada para promoção e implementação de metas estabelecidas na agenda 2030 ODS para o desenvolvimento sustentável requerimento está em discussão com a palavra o autor do requerimento vereador Márcio Darós Sr. Presidente colegas vereadores da mesa diretora colegas vereadores e vereadoras ao público que nos assiste em especial hoje a equipe de robótica da SAT que estão de parabéns Sr. Presidente esse requerimento eu pergunto ao governo do município porque a gente observa que o governo executivo ele vem aplicando sim em muitas metas alguns segmentos já das ODS e a gente vê uma dificuldade até das próprias empresas que já utilizam as ODS da nossa cidade aqui ou quem nos procura perguntando se o município ele já está adotando e tendo o compromisso junto com a agenda 2030 então a gente provoca o município justamente para que ele esteja desenvolvendo alguma ferramenta especial e mostrando a gente vê muitas ações do município até com o próprio fazenda fotovoltaica que é uma questão da transição das energias sustentáveis que a nossa cidade vem fazendo várias outras ações e muitas e muitas ações que o município já vem praticando e a gente não consegue acompanhar essas ações então a gente provoca sim o município que mande para essa casa uma lei e que a gente consiga ter um segmento porque a transição energética que está acontecendo e as discussões que estão acontecendo em nosso país principalmente a nossa região a gente já poderíamos estar mais avançado acredito nessa questão aí da conscientização e da renovação energética que a gente precisa não só da transição energética mas de toda a sustentabilidade do nosso planeta muito obrigado o requerimento continua em discussão não havendo mais vereadores que queiram discutir o requerimento está em votação favoráveis permaneçam como estamos contrário se manifeste requerimento foi aprovado por unanimidade requerimento 544 barra 2023 autor Manuel Roseng da Silva envio de expediente ao chefe do poder executivo municipal questionando se existe a possibilidade da permissão para transportarem devidamente acondicionados e em horários específicos os animais nos meios de transportes coletivos urbanos sem custo às empresas ou ao poder público tal questionamento se dê atenção aos sutores protetores independente de animais principalmente cães e gatos segue anexo projeto de lei como sugestão caso tal questão seja possível caso negativo o que impede o requerimento está em discussão não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifeste o requerimento foi aprovado por unanimidade terminado o grande expediente passamos para a ordem do dia solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum em única discussão e votação a moção 034 barra 2023 de autoria do vereador José Paulo Ferrarese moção de aplauso ao colégio Sátic pelo bicampeonato estadual na Olimpíada brasileira de robótica solicito agora a senhora secretária para que faça leitura da moção moção número 34 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente senhores e senhoras vereadores e vereadoras requer-se a mesa ouvindo o plenário e na forma regimental o envio do expediente ao colégio Sátic da presente moção de aplauso pelo bicampeonato estadual na Olimpíada brasileira de robótica conforme segue alunos do ensino fundamental e médio do colégio Sátic demonstraram técnica criatividade e empenho na etapa estadual da Olimpíada brasileira de robótica ocorrida em Criciúma no dia 19 de agosto o colégio Sátic se sagrou campeão em ambos os níveis da competição garantindo assim sua participação na etapa nacional que será realizada em Salvador Bahia no mês de outubro o evento reuniu equipes de todo o estado de Santa Catarina e foi realizado pela terceira vez em Criciúma superando expectativas tanto na qualidade dos robôs apresentado quanto na energia e integração entre os participantes a Olimpíada brasileira de robótica compreende modalidade práticas e teóricas incentivando o uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos pelos estudantes e promovendo o pensamento lógico os vencedores do nível 1 foram Arthur Lúcio Sabe Enzo Martins Coelho Vinícius Silveira de Souza e Marcos Vinícius Faraco Guidim Borges no nível 2 para os alunos do ensino médio e os vencedores da Sate que foram Gabriel dos Santos Vitor Tinelli Matheus Carminati e Miguel Teixeira Coralho Caroli aliás O conhecimento em robótica programação inteligente artificial foi crucial para a vitória das duas equipes na competição os alunos enfrentaram o desafio de desenvolver um robô autônomo seguidor de linha capaz de identificar falhas no percurso retomar o projeto e resgatar vítimas agora os times vitoriosos se preparam para a etapa nacional que acontecerá de 7 a 12 de outubro em Salvador Bahia Ante o exposto e ouvindo o plenário e atendidos as formalidades regimentais requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao Colégio Sate pelo bicampeonato estadual na Olimpíada Brasileira de Robótica enviando-lhe cópia com nossos cumprimentos Sala das Sessões 22 de agosto de 2023 Vereador José Paulo Ferrarese Partido MDB A moção 034 está em discussão com a palavra o autor da moção vereador José Paulo Ferrarese Senhor presidente senhores vereadores vereadoras ao público aqui presente é uma grande satisfação homenagear esses meninos que levaram o nome da nossa cidade leva o nome da nossa cidade do colégio Sate que devolvendo bom trabalho juntamente com a Isis Ster Machado Beloli diretora do colégio Sate que a qual gostaria de cumprimentar o João Mota coordenador do departamento de automoção de automoção e mecânica da Unisat que Andréia Escarduelli coordenadora de tecnologias aplicadas da Sate que o Guilherme Cardoso Cruz professor de tecnologia aplicadas da Sate que aos alunos nível 1 os estudantes Arthur Lúcio Sabe Alenzo Martins Coelho Alvinício Silveira de Sousa Marcos de Sousa Marcos Vinícius Faraco Guedin Borges nível 2 ensino médio ensino médio Gabriel dos Santos Vitor Tinelli Vitor Tinelli Matheus Carminati e Miguel Teixeira Carole também cumprimentar os pais familiares que estão aqui presentes professores a direção também cumprimentar o Carlos Antônio Ferreira que não está presente que é o reitor da universidade mas cumprimentando a ele a Esther cumprimento a todos o grupo que trabalha lá naquela universidade nessa escola que faz um trabalho expressivo trazendo muitos resultados para o nosso município para a nossa juventude parabéns a vocês meninos que trouxeram esse título tão importante ao Colégio Sática que é o bicampeonato estadual na Olimpíada Olimpíada Brasileira de Robótica que Deus abençoe vocês estão aí com esse título não tenho dúvida que porque tem uma família tem um exemplo dentro de casa tem bons professores tem um colégio uma escola que a qual nos orgulha orgulha muito temos grandes professores temos uma grande direção então não temos dúvida que o Colégio Sática está de parabéns juntamente com toda essa equipe e que Deus continue abençoando vocês que vocês represente a nossa cidade mas o nosso estado a nível de Brasil nos próximos campeonatos que virão à frente parabéns a todos vocês a moção cumprimentar o Danilo também que está ali que foi a Juscelia professora senhor presidente que me deu um toque lá para a gente homenagear essa turma boa da Sática a moção 34 continua em discussão com a palavra o vereador Nicola Martins presidente colegas times aqui presentes professora Mota Isis Garça Guilherme Cardoso Cruz se vocês não sabiam o apelido dele é Garça o professor de vocês conheço há alguns anos o Guilherme e ele se dedica demais presidente demais 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 ao trabalho a ajudar o Enzo o Arturo o Vinícius o Marcos o Vinícius o Gabriel o Vitor o Mateus o Miguel e tantos e tantos outros que praticam robótica e que fazem a diferença nesse meio no meio da inovação eu costumo muito presidente visitar as empresas de inovação aqui de Criciúma e ando circulando pelas empresas de inovação e fazendo um quadro no meu Instagram que é o Criciúma da Inovação é visitando as empresas mostrando para o Criciúmense as empresas que nós temos de inovação aqui em Criciúma e quando eu converso com os CEOs com os donos dessas empresas eles sempre dizem que uma das grandes necessidades de Criciúma é mão de obra qualificada é a qualificação dessa mão de obra para atuar na área da inovação atuar na área da tecnologia e nós precisamos qualificar essa mão de obra e o trabalho que é desenvolvido na Satic e nas escolas do município também que tem um trabalho nesse sentido vai fazer a diferença lá na frente é pensar a médio e longo prazo e vocês que hoje estão vencendo a Olimpíada brasileira que vão agora participar da etapa em Salvador início do mês de outubro vocês vão se apaixonar é uma cidade maravilhosa Salvador e vocês estão nesse caminho vocês podem ter certeza hoje com 12 11 13 13 anos 14 15 talvez vocês talvez ainda não tenham noção do quanto esse momento e o aprendizado que vocês estão tendo agora o quanto isso vai fazer diferença na vida profissional de vocês vocês podem achar que vocês sabem qual é a diferença que vai fazer mas vocês ainda não sabem então se dediquem mesmo sem saber o que vai acontecer se dediquem mesmo vocês tem um grande professor vocês tem uma grande instituição apoiando vocês dando muito apoio e vocês vão longe pode ter certeza disso obrigado presidente moção 34 continua em discussão com a palavra vereadora Giovanna Benedetti Zanetti então boa noite presidente membros da mesa colegas vereadores vereadora ao público que nos assiste não poderia deixar de parabenizar a SATIC por esse feito pelos alunos é uma importante instituição que sempre nos orgulhou orgulha a nós cristiumenses por ter a SATIC como escola vem formando sempre excelentes alunos que estão no mercado de trabalho como o professor Nicola falou muitos estão no mercado de trabalho já atuando aqui em Santa Catarina às vezes até fora então a gente conhece os alunos que saem de lá sempre excelentes a robótica ela traz abre abre um leque enorme a questão da do uso dos conhecimentos científicos tecnologia todo mundo pensa que a robótica é só mexer em robô e não é abre um leque muito grande então a gente também começou com esse conhecimento nas escolas municipais a gente sabe que muitas escolas particulares já o fazem o SESI aqui a gente já parabenizou algumas vezes moção de aplausos também o SESI também se destacou na robótica todos os colégios hoje quase todos trabalham mas a gente quer hoje homenagear vocês nós temos aqui o Arthur que é o filho da Amanda que é professora da rede municipal também que está aqui com os pais e aí cumprimentando a Amanda em nome de todos os pais que o apoiam esses jovens e toda a direção da Sática e professores nossos parabéns com certeza vai ser unânime aqui a votação dessa moção parabéns para vocês a moção 34 continua em discussão com a palavra o vereador Valmir D'Agostin senhor presidente novos vereadores a equipe a família da Sática em presente eu me lembro muito bem em 1978 quando iniciei nas empresas Eliane lá já tinha profissionais da Sática então vendo acompanhando tenho o prazer de estar de ser secretário de educação do município de Grishuma e aonde a robótica era gerenciada pela Sática todo o contrato que a Badeus tem e o Sese é a Sática que gerencia então você vê o tamanho da importância dessa escola estive em Medellín acompanhado da vereadora Roseli e lá em Medellín tinha profissionais da Sática a WEG tem uma empresa lá com mais de 80 funcionários e lá tinha alunos da Sática então a gente vê o tamanho da importância dessa escola na cidade estive também fazendo a visita com o deputado Pepe Colasso na Sática e a gente vê aquelas incubadoras que lá tem que realmente fazem as empresas que tem lá tem a Embralite e várias delas vereador Toninho lá que tem as incubadoras para que ideias fazem a formação de ideias e com certeza cada vez mais essa Sática vem se transformando uma mão de obra qualificada e queremos com certeza aplaudir nesse momento ao vereador Paulo Ferrarese por fazer essa moção de aplauso e estarmos juntos que o município de Criciúma com certeza deve muito também a Sática pela formação de mão de obra qualificada e eu que defendo bastante a geração de emprego e renda e todas as empresas nossas aqui tem profissionais da Sática então parabéns a todos os alunos os professores essa família Sática que faz um papel brilhante para a nossa cidade A moção 34 continua em discussão não havendo mais vereadores que queira discutir a moção está em votação votação liberada votação encerrada Moção foi aprovada por unanimidade parabéns a Sática e aos alunos Questão de ordem cedida ao vereador José Paulo Ferrarese Senhor presidente senhores vereadores gostaria de convidá-lo para após o final da sessão fazer a entrega da moção aos alunos da Sática também daí convidar todos vocês a entrarem aqui no plenário para a entrega dessa moção obrigado senhor presidente ok vereador será atendido em única discussão e votação o projeto de lei número PE 094 barra 2023 de autoria do chefe do poder executivo municipal que altera o dispositivo da lei complementar número 12 barra 1999 da outras providências a comissão de constituição justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou as comissões demais das demais comissões a comissão de educação opinou pela aprovação foi apresentado um substitutivo global nesta data nesta sessão a comissão CCJ se reuniu e opinou pela legalidade do substitutivo global o substitutivo global do projeto está em discussão não havendo quem queira com a palavra a vereadora Giovanna Vito Mondardo quase que passou senhor presidente novos colegas acho que é de nossa responsabilidade discutir esse assunto que está nessa casa tramitando há um certo tempo acho que já dá para dizer que quase um mês e claro no prazo regimental passando pelas comissões com muita discussão e ouvindo também os interessados e hoje estava ouvindo estava lendo o jornal presidente e acessei uma coluna do jornalista Denis Luciano que disse ali o acúmulo das derrotas que os servidores aliás que os trabalhadores e trabalhadoras desse município do serviço público tiveram ao longo dos últimos anos o fim da regência de classe a insalubridade o 4% aquele fatídico de um mês atrás mais ou menos e mais recentemente posso dizer que desse projeto que urge a necessidade de nos posicionarmos o fim da representação dos trabalhadores nos sindicatos e falo fim porque ninguém trabalha de graça nem o prefeito nem nós eu acho que é da dinâmica do dia a dia compreender e passar para a população que está nos assistindo porque que eu votarei contra esse projeto e a minha responsabilidade me posicionar a respeito eu tenho um lado desde que esse projeto chegou eu já tinha uma posição muito esclarecida sobre o assunto independente inclusive do substitutivo global que agora permite pelo menos que o tempo em que esses servidores poderão estar trabalhando pelo sindicato voluntariamente porque esse projeto prevê o fim do pagamento através da prefeitura do executivo da liberação que a gente chama dos sindicatos dos servidores públicos do município então nessa condição o substitutivo na minha opinião não contribuiu como elemento para mudar de fato o que o projeto no fundo e no mérito como diz o vereador Nicola mais cedo e eu acho que é exatamente isso que agora ficou antes era uma era além do mérito uma injustiça agora é o mérito e também uma injustiça no meu ponto de vista porque segue sendo na minha opinião o fim da representação dos trabalhadores não há quem perca nesse sentido mas alguém vai dizer não, então quem está perdendo aqui são os dirigentes do sindicato eu ouso dizer que quem mais está sofrendo nesse momento são os bons servidores os bons servidores que muitas vezes reivindicam que o sindicato fale mais do que somente para a educação faça discussões para além desse ambiente porque de fato entre os 4 mil servidores metade são da educação então é claro que é uma categoria mais organizada e por consequência mais representativa mas aqueles que também não se sentem representados nem poderão mais ser representados nesse sindicato e digo isso porque o fim da liberação e da possibilidade com que esses trabalhadores continuem representando os servidores e os bons servidores públicos trabalhadores dessa cidade que fazem essa cidade funcionar nas unidades de saúde nas escolas no CRES no CRAS eles sofrerão e sequer terão representantes para vir aqui reivindicar bem ou mal torçamos o nariz ou não eu falo isso presidente porque com muita com muita perspectiva de ser um retrocesso para a cidade além dos que a gente já teve e acompanhou no último período para os servidores acredito que esse projeto ele vai prejudicar todos os servidores dessa cidade independente de quem está nessa gestão do sindicato quem estará na próxima certamente é um projeto com prejuízo e que alguém disse que pode se tornar um mau exemplo para a região sindicato esse que diga-se de passagem representa toda a nossa região então nesse sentido justifico o meu voto contrário esse projeto inclusive salientando que o prejuízo dessa discussão ter sido feita hoje cedo sobre substitutivo e ser apresentada a 15 minutos antes dessa sessão impõe que primeiro a compreensão e a compreensão que precisa ser no íntimo feita que é para a população ficou prejudicada então aqueles que não entendem olha irmão sindicato então tem que tem que cortar mesmo é o senso comum é o senso comum mas eu particularmente não gosto de me basear pelo senso comum eu preciso ser fiel àqueles que entendem que o prejuízo desse projeto vai muito para além dos liberados do sindicato e nós sabemos muito bem disso diga-se de passagem os sindicatos patronais os sindicatos de outras categorias que não do serviço público tem liberação recebem para trabalhar como todos os outros ou alguém aqui acha que dá para dar aula todos os dias que dá para trabalhar 40 horas semanais e ainda trabalhar em defesa dos servidores que ainda dá para fazer as articulações necessárias que são feitas ora se com liberação já tivemos os retrocessos que tivemos que eu falei pelo menos só 3 aqui mais recente imagine sem essa liberação de possibilidade de subsistência essa preocupação vem com essa de fato com essa reivindicação junto a outros sindicatos de outras categorias que não do serviço público do município que tiveram essa casa nas últimas sessões ontem semana passada na outra semana e acho que daqui em diante será de uma responsabilidade talvez nossa certamente de tentar amenizar com esse substitutivo mas que no fim ao fim e ao cabo como dizem ficou a mesma coisa então votarei contrária com muita tranquilidade sobre esse projeto e sem medo da opinião pública obrigado O substitutivo global do projeto continua em discussão com a palavra o vereador líder do governo Antônio Manuel Senhor presidente senhoras vereadores vereadoras tem mais pessoas que nos acompanham como bem colocou aqui a vereadora Giovanna Mondardi esse projeto já está tramitando há um certo tempo nós chegamos a discutir ele buscando uma alternativa de mudança coisa parecida mas aqui eu quero dizer que muito sindicato que esteve aqui nesta casa ele paga aquele aquela pessoa que lá presta serviço para eles um exemplo é o sindicato da construção civil Itací de Sá no qual eu faço parte e como associado os trabalhadores que representam o sindicato da Embralite são pagos pela Embralite mas eles trabalham na Embralite representando o sindicato e aqueles que estão lá prestando serviço no sindicato é pago pela categoria pelo sindicato ou por que isso porque a partir do momento que o sindicalista é pago pelo patrão vem a dúvida ele está defendendo o trabalhador não pode estar comprometido com o patrão pode acontecer isso e aqui esse projeto ele não é ilegal é um projeto legal e que dá uma prerrogativa ao prefeito como assim tem os patrões de empresa de definir se querem pagar ou não aquele representante do sindicato que não está lá prestando serviço na empresa dele e sim lá no sindicato porque esse funcionário do sindicato do nosso sindicato servidor público ele é pago pelo cidadão Cristio Mense e o cidadão Cristio Mense ele quer uma explicação sobre isso porque se muito segmento sindical não tem isso daí porque tendo servidor público o Foquinha esteve aqui o Foquinha desculpe é o Genoírio de Santos no qual até meu primo representante do sindicato dentro do estado de Santa Catarina ele entende que o projeto é legal e que ele como dizer a gente está fazendo a parte da gente de vir buscar uma alternativa mas que vocês não estão errados em votar a favor do projeto não estão levei o Arindo Rocha representando todo o segmento sindical para conversar com o nosso prefeito Clésio Sovar e lá ele foi bem taxativo é prefeito se você entende eu vim aqui porque eu estou representando um segmento e mas eu entendo que no meu lá em Maracajá quando o prefeito ele pagava o sindicato ele não pagava também o sindicato que era comprometido e pagava os funcionários que lá prestavam serviço ao sindicato então é um projeto que realmente claro que as pessoas que lá estavam hoje se sentem prejudicadas mas nós entendemos que é um projeto que não é ilegal é um projeto que realmente ele vem agora a definir até porque muitos sindicatos dizem assim ah nós não temos estrutura mas eu quero acho que a vereadora Giovanna fez uma colocação que é muito correta quando ela disse que a preocupação não pode ser só para um segmento o sindicato ele tem que trabalhar para uma categoria ampla coletiva no sentido de atender toda a demanda do município no caso servidor público não adianta eu defender o professor esquecer aquela pessoa que está no pátio de máquina aquela pessoa que está limpando a rua que está nas escolas fazendo a limpeza das escolas servente então eu entendo que se eu sou sindicato eu trabalharia diferente eu teria 4.800 associados botando dinheiro no meu sindicato para me ter toda uma estrutura para ter uma equipe de trabalho defendendo os interesses sim do trabalhador então eu voto a favor desse projeto muito tranquilo muito consciente e que eu estou votando corretamente substitutivo global do projeto 094 continua em discussão com a palavra vereador pastor Jair Augusto Alexandre senhor presidente demais vereadores entendo que é uma prerrogativa do executivo nós analisamos pela CCJ faço parte nós entendemos que é legal tanto o início quanto esse substitutivo que veio nessa tarde entendo que existe mais de 4 mil funcionários uma das coisas louváveis pelo ex-presidente da república Michel Temer foi aquele projeto da reforma trabalhista que deixa de ser obrigatório a cobrança do imposto sindical passa a ser facultativo hoje nós temos mais de 4 mil funcionários em nosso município cabe ao sindicato então fazer esse contato ter esse carisma mostrar como foi falado aqui da importância da representação deles quanto sindicato mostrar a importância deles lá em defesa dos funcionários cabe eles convencer os associados se associar ao sindicato e fazer o desconto em folha fazer o desconto lá fazer o pagamento aí vai ter uma receita hoje já existe uma receita do sindicato o que a gente está aprovando nessa tarde é justamente a licença deles que querem cumprir o mandato como presidente lá do sindicato ou de federação mas que possam exercer sem remuneração paga pelo município ou então retornem as suas atribuições ao concurso público e desempenham a função como citou aqui o vereador Toninho a respeito do sindicalista lá que existe lá que trabalha e cumpre o seu papel dentro do sindicato então dito isso seu presidente eu sou a favor desde o início desse projeto de lei vou votar favorar porque entendo o sindicato tem a sua importância tem mas também não é justo o município de Criciú marcar hoje com todas as a remuneração do sindicalista sabendo que o sindicato também ele atua na região nos demais municípios como foi explicado aqui pelo líder do governo então sou favorável a este projeto de lei senhor presidente substitutivo global do projeto 094 continua em discussão com a palavra o vereador Nicola Martins vereadores eu quero aqui louvar o trabalho dessa casa que nesse projeto fez um teve um desempenho espetacular primeiro na comissão de constituição e justiça onde o vereador Juarez de Jesus fez uma análise da constitucionalidade e a legalidade perfeita está anexado ao projeto o vereador Juarez deu um show no seu relatório ele foi além do relatório da assessoria jurídica da casa que já era pela legalidade e constitucionalidade ele fez um outro relatório confirmando a legalidade e constitucionalidade desse projeto desde o primeiro momento já falei para a Juscelia e para o Reginaldo qual era a minha análise de mérito eu concordava com o projeto no mérito desde o início desde o início então mas a gente sabia da necessidade de fazer um ajuste no projeto e aí quando chega nas comissões nós começamos a fazer essa análise desse ajuste a necessidade de colocar o capte no artigo 110 o ajuste somente do capte do artigo 110 e não dos seus dois parágrafos primeiro parágrafo que fala sobre a quantidade de servidores a serem cedidos no máximo quatro e o parágrafo segundo no que tange ao tempo ser durante o mandato então essa casa se esmerou durante três semanas nós tínhamos até feito uma convocação na doutora Ana para a sessão da comissão de fiscalização na semana que vem que logo deve ser cancelada essa convocação porque não não haverá mais necessidade já que o projeto vai ser votado hoje e hoje hoje a comissão de fiscalização foi lá conversar com o prefeito e mostrou a necessidade de ajustar o capte ajustar o projeto e vem esse substitutivo para a gente fazer esse ajuste então eu louvo o trabalho dessa casa louvo o trabalho da comissão de construção e justiça da comissão de fiscalização de todos os vereadores que se dedicaram e ao vereador Toninho da Embralite que no seu sétimo mandato nos ensina todo dia todo dia o quanto é necessário ter calma ter tranquilidade e dialogar obrigado vereador substitutivo global do projeto 094 continua em discussão não havendo mais quem queira discutir o substitutivo global do projeto 94 está em votação votação liberada votação votação encerrada o substitutivo foi aprovado com 15 votos a favor e 2 votos contrários questão de ordem cedida ao vereador Manuel Roseng senhor presidente eu peço que seja encaminhado um ofício à procuradoria do município cancelando a convocação feita para que viesse a esta casa mais precisamente a comissão de orçamento e fiscalização para esclarecer sobre o projeto como está sendo montado hoje não é mais necessidade ok virador será atendido de plano questão de ordem cedida ao vereador Juarez de Jesus dos Santos presidente a minha questão de ordem é só para informar que amanhã às 6 da manhã nós estaremos indo a Florianópolis com a Câmara Mirim os nossos vereadores Mirim em visita ao museu de Florianópolis visita na Assembleia Legislativa visita a Câmara de Florianópolis obrigado desde já presidente por ter feito todas as agendas e também vai estar com a gente nesse passeio obrigado vamos acompanhar vereador coordenador da Câmara Mirim da Câmara de Criciúma em única discussão em votação projeto de lei PE 103 barra 2023 de autoria do chefe do poder executivo que autoriza o poder executivo a permitir o uso de bem público pela associação de moradores do bairro Cidade Mineira Velha e promorar um e da outras providências a comissão de construção justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão em votação o projeto de lei número PE 107 barra 2023 que autoriza o chefe do poder executivo municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2023 no valor de 4 milhões 950 mil reais por conta de transposição de dotações e da outras providências a comissão de construção justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a comissão de fiscalização e educação comissão de fiscalização opinou pela aprovação o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada votação votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação o projeto de lei PL 72 barra 2023 de autoria do vereador Salesio Lima que da nova redação a emenda e ao artigo primeiro da lei número 7.480 de 11 de julho de 2019 que declara de utilidade pública o centro terapêutico de projetos socioeducativos arca sagrada a comissão de justiça e redação opinou pela legalidade e constitucionalidade encaminhou a comissão de saúde a comissão de saúde opinou pela aprovação o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão em votação o projeto de lei PL 76 barra 2023 de autoria do vereador Manuel Roseng da Silva que denomina a rua Otília Serafim Rosa a comissão de justiça redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou ao plenário o projeto está em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação votação liberada votação encerrada o projeto foi aprovado por unanimidade terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar encerramos os trabalhos da presente sessão convocando os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária que ocorrerá no dia 4 de setembro segunda-feira no horário regimental uma boa noite a todos e a todas e convido então a sática para que adentre ao plenário que possamos entregar a moção a sática no dia 4 Legenda Adriana Zanotto